Uma notícia excelente, a Prefeitura de Goiânia está oferecendo aí para aquelas mulheres que ainda não têm o ensino médio completo, para que faça o curso de educação de jovens adultos totalmente gratuito e ainda por cima vai ganhar também um curso de informática básica. Então nesse período de pandemia é muito importante para as mulheres voltarem ao mercado de trabalho, ter o curso completo, ter o curso médio completo e todas podem se inscrever, é gratuito. As aulas durante os seis primeiros meses são online, depois é apenas uma aula presencial por semana, então dá para todo mundo fazer e ainda ganha o curso de informática básica. É aí em comemoração ao Augusto Lilás, que comemora-se 15 anos da Lei Maria da Penha. Secretária, agora as pessoas que estiverem interessadas, as mulheres que estiverem interessadas, o telefone já está no vídeo, é o 99285-7211, 99285-7211, nesse telefone consegue fazer a inscrição, né? Sim, consegue fazer a inscrição para a educação de jovens adultos, totalmente gratuito, para as mulheres aí terminarem o ensino médio e terem aí mais oportunidade de trabalho e emprego, lembrando que ganham também um curso de informática básica, também totalmente gratuito. As inscrições são só até o dia 20 de agosto. Tem uma idade mínima ou não? Tem idade mínima de 18 anos. Ok, muito obrigada pelas informações, secretária, eu fico muito feliz. Ela veio até de máscara cor de rosa. As mulheres estão cada vez mais fortes, né? Muitas mulheres, especialmente as que estão aí 50, 60 anos, muitas não tiveram oportunidade de estudar, de fazer um curso assim, então essa é uma oportunidade maravilhosa, que traz ainda mais à tona todo o talento e toda a força que nós mulheres temos. Obrigada, viu, secretária? E só lembrando que a Prefeitura de Goiânia também, através da Secretaria das Mulheres, está oferecendo mais de 1.100 vagas de outros cursos, cursos também de qualificação profissional, totalmente gratuitos. Então é a oportunidade que as mulheres têm, né, de se inscreverem, fazerem esses cursos gratuitos e buscarem a sua autonomia financeira. Obrigada. Obrigada.